Entrecô no molho de queijo Vamos fazer o molho de queijo Preparar o entrecô na churrasqueira E aí você correr pro abraço Então Dois entrecôs Então agora Sal entrefino Aí Vamos preparar na churrasqueira Trazemos Depois de prontinho e colocamos o molho de queijo Vamos pro molho de queijo agora então Que vai no nosso entrecô Requeijão Que loucura Aí como é que vai ficar ruim Não tem como né Pra fazer em casa Pra fazer em casa Aqui no canal do embaixador Não tem Mecatrefe Tudo que rola aqui É ao vivo e a cores Pra tu fazer em casa Passo a passo Passo a passo Passo a passo Requeijão Creme de leite Aí Colherinha Vamos mudar pra uma maior Pra ficar mais chique Levamos lá pra parrija Lá pra churrasqueira Pra dar uma derretida Como é que vai ficar ruim Só coisa boa né Só coisa boa Só coisa boa Curso churrasco 50% de desconto Borbulhão 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 Mais ervas finas Mais ervas finas Pouquinho de ervas finas Aí Ervas finas Fechou? Por que Provolone Por que mussarela? Cara Tava num preço bom No supermercado Cara E derrete Então é esse aí Que foi pra panela Aí Olha que loucura E o entrecô Esperando o queijinho Ali né Não tem sal Por que Já tem sal No requeijão E já tem sal No queijo Vamos cuidar Vamos cuidar Da saúde No churrasco Molho de queijo Com entrecô Tem que ser saudável Sem muito sal Já tem sal No entrecô também Aí Viradinha Olha que loucura Olha que loucura Olha que loucura Ah Tô afim de largar Dentro já Dá vontade De largar dentro Da frigideira Derreteu o queijinho Que que achou? Que que achou? Mussarela Provolone Requeijão Creme de leite E ervas finas Bem quentinho Então vambora Vamos ver como é que ficou Que loucura Borbulhas de amor Entrecô O queijo Molho de queijo Tá preparado? Tá preparado? Tá preparado? Que que achou? Já começa a dar like Já começa a beijar a tela Compartilhar com a galera Agora é pra curtir Agora é pra curtir o canal Olha só isso aqui Olha aqui Olha aqui o entrecô Esse é pra se inscrever E compartilhar com os amigos Olha isso aqui Olha isso aqui galera Eu nunca tinha feito Essa receita Hoje eu fiz pro canal 28 anos Eu esperei pra fazer isso aqui Pra vocês Curte o canal Não esquece do like Ah no like é depois Fica pronto Desculpa aí Errei Não esquece do like